Não adianta peitar, porque se peitar vai ficar sem peito Essa é a tropa e nós tá na pista, solta essa porra aí vai Oi, mas que bonde é esse que tem 20 namoradas? Mas que bonde é esse que tem 20 namoradas? Bondido talibã que só tem piranha pra beldice Mas que bonde é esse que tem 20 namoradas? Mas que bonde é esse que tem 20 namoradas? É o bonde do talibã que só tem piranha braba Bondido talibã que só tem piranha braba Então pica nessas meninas, rola nessas meninas Sarra nessas meninas, remisse talibã Lançando um novo clima, vai é pica nessas meninas Rola nessas meninas, sarra nessas meninas Remisse talibã, lançando um novo clima Vai é pica nessas meninas, rola nessas meninas Sarra nessas meninas, remisse talibã Putaria pra mulher que gosta de fuder escondido Putaria pra mulher que gosta de fuder escondido Vai cair no cabo, cê tá na piroca dos amigos Vai cair no cabo, cê tá na piroca dos amigos Putaria chegou na área Vai na palma, vem na palma Novinha tu me fascina, você é uma delicinha Você me deixa loucão, quando usa essa boquinha Vai tão fica de joelho Bota a mão na minha cintura do jeito que prometeu Me olha nos olhos, mamá eu Atenção toda menina, vai ser a hora de sarrar Sarra na via no grau, vem ebola no por cima Sarra na via no grau, vem ebola no por cima Sarra na via no grau, venha bolando por cima